Se ama de verdade tem que ter coragem Cheia de vantagens seja só prioridade Dignidade em primeiro lugar Só você pode se salvar Só você pode se salvar Se ama de verdade tem que ter coragem Cheia de vantagens seja só prioridade Dignidade em primeiro lugar Só você pode se salvar Só você pode se salvar Dana-se o boy, o bagulho é mal próprio Não implora atenção, não entre com tensão O bagulho é loucão, cê não sabe direito Nós somos mulheres e merecemos o respeito Não deixe que essa crise te abale Cê vale mais que isso e disso Você sabe, não se iluda nas fraquezas Desantiga só tu pode curar suas feridas Levanta dessa cama e se ajeite Você é mó gata, não se faça de enfeite Vai satisfazer suas necessidades Não seja e não sentir tem que ter sagacidade Não seja egoísta, esquece seu passado Só procure lembrar do que você tem aprovado A experiência é evoluir Pensa em si mesmo e deixa todo mundo rir Desacreditando de você Mas só você sabe quem quer ser Se ama de verdade tem que ter coragem Cheia de vantagens seja só prioridade Dignidade em primeiro lugar Só você pode se salvar Só você pode se salvar O amor próprio existe pra você lutar Ganhe na vida sem se preocupar Com as opiniões que não nos fortalecem Seja você mesmo, mana, sem estresse Corra atrás dos seus objetivos Poxa, mana, não perde o juízo Disponha quem te fortaleceu Olha pro céu e agradeça a Deus Elegante estou, elegante vou Na caminhada que Deus aprovou Se ama de verdade tem que ter coragem Cheia de vantagens seja só prioridade Dignidade em primeiro lugar Só você pode se salvar Só você pode se salvar DJ Ruivo é o fenomenal O terror dos modinhas O terror dos modos 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 Obrigado.